Já tentaram acabar contigo Fizeram tudo pra te ver no chão Já jogaram em ti muitas pedras Mas Jesus o aparou com as mãos Seu coração já foi machucado Mas se lembra que Jesus falou Atire a primeira pedra Quem não tem pecado e ninguém atirou Eu tenho visto o teu sofrimento O teu lamento, a situação Foi rejeitado e humilhado Pelos seus irmãos Mas eu contemplo sempre sua vida Nunca negaste o seu amor por mim Quem te viu você chorando Vai te ver cantando Porque eu te escolhi Você pensou que era o teu fim Não viu ninguém pra te defender Me fizeram tudo pra te ver caído Mas estou contigo, você vai vencer Por tudo isso eu passei por ti Paguei um preço sem eu merecer Os seus pecados foram perdoado Ali na cruz, eu morri por você Eu tenho visto o teu sofrimento O teu lamento, o teu lamento O teu lamento, a situação Foi rejeitado e humilhado Pelos seus irmãos Mas eu contemplo sempre sua vida Nunca negaste o seu amor por mim Quem te viu você chorando Vai te ver cantando Porque eu te escolhi Quem te viu você chorando Vai te ver cantando Porque eu te escolhi Quem te viu você chorando Quem te viu você chorando Vai te ver cantando Porque eu te escolhi